Eles têm tamanho, força e muita história nas costas. Dizem que seu latido é inconfundível. Alguns acreditam que eles são os antecessores das raças mastife no mundo. E um filhote dessa raça já chegou a custar não um, nem dois olhos da cara, mas o rim e o fígado também. Fica ligado nesse guia de raças que tem muita informação sobre o mastim tibetano. Fala pessoal, eu confesso que eu estava ansiosa demais para gravar esse vídeo para vocês. Então se ajeita aí no sofá e bora curtir o guia de raças do mastim tibetano. Antes da gente começar a falar da história do mastim tibetano, eu quero muito que vocês ajudem o nosso canal a crescer, hein? Dá um joinha aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso sempre incentiva a gente a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, combinado? Se tem uma história de origem de raça que é misteriosa, essa é a do mastim tibetano. O que a gente sabe é que provavelmente o mastim tibetano se desenvolveu na região do Tibete. Não existem registros de quando a raça surgiu, mas para vocês terem uma ideia, há menções sobre ela feitas pelo filósofo grego Aristóteles, isso mesmo que você ouviu, que viveu até o ano 322 a.C. Há estudos que indicam que o mastim tibetano tenha cruzado com lobos tibetanos, e isso possibilitou que o sangue deles tivessem mais hemoglobina para levar mais oxigênio para os órgãos, já que é uma região de muita altitude. Essa raça sempre foi utilizada para guarda e proteção de grupos nômades, de casa e de monastérios. Diziam que eles ficavam presos de dia e à noite eram soltos para fazerem a guarda. O mastim tibetano também pode ser chamado de doki, e muitos acreditam que o mastim tibetano é o antecessor de todos os mastifes que existem hoje. Falando das características dessa raça, o temperamento do mastim tibetano é de um cão independente, protetor, que respeita os comandos e é extremamente leal à família. O que mais chama a atenção de primeira impressão no mastim tibetano é o seu tamanho, porte e pelos. E muitos dizem que o seu latido é único e inconfundível. Por conta desse conjunto que forma essa beleza toda do mastim tibetano, ele foi e ainda é considerado o cão mais caro do mundo. Para você ter uma ideia, um exemplar foi vendido a 600 mil dólares. Socada. Ter um mastim tibetano significava e significa ainda status social. E dizem que ele atrai sorte, saúde e segurança. Por tudo isso, o preço dessa raça ficou absurdamente alto. Quem desembolsou essa singela quantia de 600 mil dólares foi um promotor imobiliário chinês de 56 anos na época. Esse fator de ser símbolo de status levou muitas pessoas a criarem a raça para vender. Fizeram cruzamentos irresponsáveis e até maltrataram muito esses animais. Então se você quiser comprar um exemplar desse, pesquise muito, muito bem o criador, beleza? Esse gigante nasceu na região do Tibete. O tamanho mínimo de um macho é de 66 centímetros e da fêmea é de 61 centímetros. O peso dos machos pode variar entre 40 e 68 quilos e das fêmeas de 31 a 54 quilos. Embora existem criadores que relatam que seu mastim tibetano tenha 90 quilos. As cores podem variar entre preto intenso, preto e castanho, várias tonalidades avermelhadas e até cinza ou azul. Expectativa de vida média, segundo a AKC, é de 10 a 12 anos. Gente, eu tô encantada com essa raça. Ela já tá, olha, no meu top 10 de raças, viu? Então hoje eu vim aqui no Canil Salamalek conversar com o Wagner sobre essa raça incrível. Wagner, muito obrigada por receber a equipe da UBAO aqui no seu canil. É uma satisfação pra nós aqui. Obrigada. Bom, me diz uma coisa, esse cão é mesmo o terror da guarda? É, é um cão extremamente bravo, violento, ele não faz amizade, depois de um ano e meio, ele não faz amizade com ninguém. Até um ano e meio você pode chegar perto. Do contrário, esqueça. Ele é extremamente devotado aos donos da casa. Adoram crianças da casa. Entendi. Então se chega uma visita aqui, você tem que deixar preso? Tem que deixar preso. A filhota tá solta porque ela tem só seis meses, então tudo bem. Agora o adulto, esqueça. Eles ficam soltos, aqui é a maior parte do tempo. E eles não vão mexer com cão nenhum, dos outros cães eles não mexem com ninguém. Eles são altivos, extremamente altivos. Legal. Eles sabem que eles são importantes. Mas então só se conheceu eles até um ano e meio, que aí eles não vão atacar nunca. Você pode chegar perto. Eles são equilibrados com o dono. Totalmente. Totalmente. Inclusive, Wagner, conta aqui para o pessoal aquela história que você me contou antes da gente começar a gravar. O pessoal que apareceu aqui e não conhecia o cachorro antes. Não, ele conhecia o cachorro. Conhecia o cachorro, essa pessoa frequenta a minha casa sempre. Mas ele tem a mania de chegar aqui, abrir o portão e entrar. Sem avisar. Porque o portão aqui não fica com o cadeado. Entendi. Aberto à noite, qualquer hora do dia. É bom que o dono abra, né? É. Agora ele chegou aqui, eu já avisei, não entra porque... Sozinho. Corre perigo. Ele entrou e estava os quatro tibetanos soltos aqui. Isso faz uns 15, 20 dias. Olha. Ele saiu correndo, pulou em cima do teto do carro dele, amassou o teto do carro dele. E o filho dele pulou na casa da vizinha aqui. Porque os mastins foram tudo... Vai para cima. Para cima dele. Ele não aceita estranho. Não aceita estranho de jeito nenhum. E no caso mesmo eles conhecendo, estava entrando sem autorização do dono. Estava entrando sem autorização do dono. Está vendo, gente? Toma cuidado, viu? Não, é perigo. É um cachorro de guarda pesada. Então, é bom não abusar. Bom, tanto é que os pais da Laura estão presos, né? Normalmente vocês veem aqui a gente com os cachorros mais velhos também. Hoje não foi possível, né? Mas tudo bem. Ô Wagner, me fala uma coisa também. Eu vi muita gente falando na internet que dois mastins tibetanos dão conta de um tigre. O que você me fala disso? É possível mesmo? Possível. Agora eu tenho um vídeo de um tibetano preso na corrente. Ele domina o lobo alfa e a alcateia. Quando ele dominou o alfa, a alcateia desapareceu. Esse eu tenho vídeo aqui. Caramba! Ou seja, é um cão poderoso mesmo, Virgínio. Poderoso e para guarda pesada. Outra coisa que eu ouvi muito na internet é sobre o latido deles. As pessoas falando que é um latido diferente, que é um latido muito bonito. Você concorda mesmo? Concordo. Tanto é que se você for de latido, ele latiu agora. Vocês ouviram? Ele tem um detalhe. Eles são teimosos. Extremamente teimosos. Olha, eu já ia te perguntar disso. Porque é um cão que dá para adestrar, para treinar? Dá para adestrar e treinar, mas a pessoa jamais deve fazer um treino de ataque com um cão desse. Porque ninguém vai segurar. Entendi. Só um treino de obediência, então? De obediência. Se a pessoa for usar ele para guarda, não precisa treinar, porque já é do instinto. Já é o instinto do cachorro, é a defesa do patrimônio e da família. Fala um pouquinho mais de como é o temperamento desse cão. Eles adoram a família, são extremamente devotados à família. Protegem todos da família, indiferente de quem seja. Mas desde que tenha aquele convívio direto com eles. E são de uma fidelidade fantástica. Não são de procurar confusão com outros cães. Aqui você vê. Você solta, eles têm que passar pelos caninos, os mastifes. Eles não mexem com ninguém. Com ninguém. Eles são altivos. Eles sabem que eles são importantes. E agora conta para a gente, então, como que você começou a sua criação de mastim tibetano? Eu tinha negócio em Taiwan. Já conhecia a raça, sempre fui apaixonado. Mas no Brasil não tinha. E assim que eu ganhei um filhote, eu comprei o macho e comecei a criar. Mas esses não estão aqui, eles estão na casa do meu filho. É a linhagem chinesa. São filhos do cachorro mais caro do mundo. E eu não gosto de ficar mostrando eles. Eles têm uma juba fantástica. A juba do chinês é maior do que o do russo. Esses são russos. Ah, entendi. Então tem algumas diferençazinhas de linhagem para linhagem. Tem. Tá. O russo, a juba dele é menor. Falando em juba, o pessoal fala muito disso, né? Que eles parecem leões, às vezes. Exatamente. O pessoal apurra o pelo como se fosse de um leão. Inclusive, teve um zoológico na China que deixou... Colocou, expôs um mastim tibetano com a juba arrumada, como se fosse um leão. Claro que a farsa durou pouco, né? Sim, mas eles colocam uma... Vamos dizer, uma... Eu não sei como é que eles chamam aquilo. É um cinturão aqui no pescoço. De pelo? Não. Um cinturão para segurar toda a juba para o alto. Ah, para ela ficar para frente. Exatamente. Tirando esse cinto, que é só colocar para a juba ficar para frente, dá muito trabalho arrumar esse cabelo desse jeito, para ele ficar... Dá. E tem um detalhe, ele fica com a juba durante o inverno. No verão, eles vão trocando pelo. Entendi. Aí fica com menos pelo. A pelagem é muito densa. Tanto é que eles entram na piscina aqui e não molham. Ah, é? É. Gente, então para dar um banho também deve dar um trabalhão, né? Ah, dá. Por isso que é bem caro o banho. Qual é o valor do banho, mais ou menos? Acima de 300 reais, num filhote. Tem muita procura por essa raça aqui no Brasil? E quem é que procura essa raça? Qual o tipo de pessoa? Tem procura. Muita procura. Só que determinadas pessoas que não têm a mínima condição de ter um cachorro desse e não têm noção de quanto custa um cachorro desse. Então, especulação tem a vontade. Mas são poucos que de fato adquirem. Isso é poucos, porque a pessoa tem que ter um alto poder aquisitivo e condições de cuidar de um cachorro desse, porque isso aqui não é fácil. Do dia a dia, né? De manter o seu saudável. Um gasto alto, não com a saúde dele, que é um cão extremamente rústico, mas o cuidado com a pele, com o pelo, com a comida dele, primeiríssima linha. Certo. Aí ainda come ovo, come carne. Ainda mistura algumas coisinhas com a ração? Isso, mistura. E me fala uma coisa agora, essa história de ser o cão mais caro do mundo, é isso mesmo? É verdade. É o cão mais caro do mundo, é um cão que é símbolo de status em qualquer local do mundo. Qual a média de preço, então? Quanto custa o cão mais caro do mundo? Qual foi o valor mais caro que ele já foi vendido? E qual a média de preço para quem quer comprar um filhote aqui no Brasil, de uma boa criação, né? Aqui no Brasil, é 50, 100 mil reais, depende da linhagem. Em média, 50 mil um filhote. Até de 20, depende, né gente? Tá, mas ainda é um valor bem alto, né? É alto, é alto. Dos cães aqui no Brasil, o mais caro é esse aqui mesmo, não adianta. Não que se você vender a 20 mil reais, 30, já é absurdamente caro. Wagner, eu também li que, diferente de outros cachorros que tem símbolo duas vezes ao ano, o mastim tibetano herdou, assim como os lobos, o símbolo uma vez no ano apenas, é isso mesmo? Verdade, sempre no inverno. Aqui no Brasil começa em abril, maio. Então os filhotes nascem entre junho e julho, e na Europa e na Ásia, quando iniciou o inverno, eles entram no cio. Novembro, dezembro. E quantos filhotes mais ou menos que dá numa ninhada? Essa ninhada da Katrina foram nove filhotes. Nove filhotes. É a média mais ou menos normalmente? Não, não tem uma média. Não tem? Tá, depende... Porque da outra teve só três filhotes. Ah, bem diferente, não tem uma média. Não. Tá certo. Vamos falar sobre saúde, então, agora. Eu vi também que pode ser comum nessa raça ter problema de displasia de quadril, cotovelo, intrópio, e também alguns problemas neurológicos que podem dar outros problemas. Mas isso é uma questão de linhagem, a pessoa precisa ficar atenta à linhagem, porque afinal é hereditário, imagino. Ou como é que funciona? Como você pode falar sobre isso para a gente? Quanto ao problema neurológico, a não ser que seja consanguíneo, um cruzamento consanguíneo. Aí pode acontecer. Lógico. Não só nesse, como em qualquer raça. Agora, displasia, eu não conheço nenhum caso. E groma no cotovelo costuma ter muito no mastife e no mastim napolitano, porque eles costumam sentar e jogar o cotovelo no chão. E quanto que um cachorro desse come por dia, mais ou menos? Entre 600 e 700 gramas de ração superprêmio por dia. Uau! É muita comida. É pouco, pelo tamanho dele é pouco. É, porque tem cachorros maiores até, né? E agora ele dá a impressão de ser muito grande por causa da pelagem. Mas eles pesam em torno de 50 a 60 quilos. O mastife chega a 140. Uau! Então... E falando em alimentação, você já conhece a Natural Pro da Bauau? Ela não tem corante nem aromatizante. É feita de semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Afinal, a alimentação é essencial para deixar os pelos bonitos, não é, Wagner? Concordo plenamente. E esse é um cão que dá para ter em apartamento? Não. Esse não. Tá. Porque além dele latir bastante, ele é só de espaço. É só de atividade. Tá. Já o mastife inglês, você pode ter em apartamento, que ninguém vai saber que você tem um cão. E é um cão? Porque eles são extremamente quietos. E é um cão bem maior, né? Muito maior. Mas ele, então, precisa de muito espaço, de atividade, de correr. Ele precisa de espaço e atividade. Eles adoram uma piscina, eles adoram água. Eles nadam, não precisam aprender a nadar, já nada. Tranquilamente. Bom, a gente sabe que não é uma raça muito comum no Brasil, né? Você sabe dizer quantos criadores de mastim tibetano tem no Brasil, mais ou menos? Três ou quatro. Três ou quatro, no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Tem eu aqui, tem um em Itu, que é um parceiro meu. Um em Santa Catarina e parece que tem um em Campos do Jordão. Tá. Eu vi uma propaganda hoje sobre esse canil. Entendi. São poucos mesmo, né? Agora o Salamalek, o primeiro a ter no Brasil foi o Salamalek, mas não fui o primeiro a tirar da cria, que eu tinha os dois cães, os chineses, mas eu não cruzava. Agora eu queria que você falasse pra gente quais são as características do padrão do mastim tibetano. Um cachorro rústico, muito bem estruturado, definido e a ostatura pesada. E fala também das cores. Quais são as cores que a gente encontra o mastim tibetano? Tem o preto sólido, o black tan, o black gold, o adinho é o black gold, que é o mais claro, o red, vermelho total, com a Laura e a Catrina é um vermelho sable. E tem também o cinza. Agora, eu já vi um branco, mas o pessoal disse que não existe. Eu acho que o cara pintou pra mostrar pra mim o cachorro. Bom, falamos muito dessa raça maravilhosa, eu adorei já, eu queria saber se tem alguma característica dessa raça que é mais especial pra você, que você gosta mais, o que chama sua atenção nessa raça? A fidelidade deles é coisa fantástica, fantástica. E é um cão altivo, um cão nobre. Maravilha. Eu adoro isso aqui. Minha vida é isso. Você tem alguma história emocionante ou engraçada, sua, ou de algum cliente seu com um mastim tibetano, ou até alguma lenda do mastim tibetano, porque é um cão super antigo, né? Tem alguma história legal pra compartilhar com a gente? É interessante, tem um filhote que eu vendi agora, ele dorme com o filho do dono. A criança tem dois anos de idade. Olha, é um cão companheiro. Extremamente companheiro. Vai se dar bem com a criança desde que apresentado até um ano e meio, como você falou. Totalmente, totalmente. Que legal. É uma delícia. Bom, Wagner, eu amei conhecer essa raça, mais uma vez muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil. Eu agradeço vocês e qualquer outra coisa que precisar eu estou à disposição. Se você ficou com alguma dúvida sobre o mastim tibetano ou quer saber mais sobre essa raça, entre em contato com o canil Salamalek para mais informações. O contato do canil está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Eu vou ficando por aqui, vou correr da chuva com o mastife. Tchau! Tchau!